Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E galera, seguite! Como vocês podem ver na tela aí Hoje, vamos abrir aqui a caixa carnívora Que é a caixa onde podemos adquirir o Gump Jall Carnívoro, meu parceiro Temos 10% de chance de desbloquear essa terrível skin do Gump Jall Será que iremos conseguir dessa vez? Não sei, mas vamos tentar Tenho 6.800 Ice para utilizar aqui nesse baú Vamos ver se irei conseguir dessa vez aqui Espero que tenha a mesma sorte aí do último vídeo do Batista O vídeo está aí no canal para quem ainda não viu Mas antes de tudo, galera, quero passar algumas informações aqui rápido, é rápido Alguns segundos para vocês apenas O YouTube mudou a parada aí nele, algoritmo, sei lá, da moléstia Mas o seguinte, muitos canais foram prejudicados e um desses canais foram meu Da noite para o dia, os números de visualizações de espectadores em live aqui do canal Caiu em 50% E não foi tipo, algo que foi caindo com o tempo, não, foi da noite para o dia Em um dia, tínhamos 300 a 400 pessoas assistindo a live No outro dia, 250 Isso aconteceu porque o YouTube diminuiu ainda mais as pessoas que são notificadas Se você é uma das pessoas notificadas na live aqui no canal, de live, de vídeo Você é apenas 1 a 3% do público do canal Porque só é esse o público que recebe essa notificação O próprio analista que passa essa informação do público que é notificado Que vem para o YouTube por conta das notificações Então eu quero informá-los o seguinte Todo dia, meio dia, tem vídeo novo aqui no canal E toda noite, às 20 horas, tem live Então coloca no seu despertador esse horário para você nunca esquecer Então é bem, é muito importante que você acompanhe todas as redes sociais do canal Porque eu sempre aviso lá na nossa página do Facebook Nosso grupo também, lá no Facebook Ative as notificações ou vem primeiro nessas redes sociais No nosso Twitter, lá é automático Qualquer conteúdo que sai aqui no YouTube já sai lá Então você também não vai perder, beleza? Não vamos deixar esse novo algoritmo do YouTube, sei lá, da molesta Prejudicar o canal E isso não vai impedir que vocês recebam conteúdo aqui do canal, beleza? Juntos somos fortes E não esquece também, ganca o joinha em todo o vídeo Para o YouTube entender que você quer receber mais conteúdos E aproveita ao lado do botão de inscrever-se Olha se suas notificações estão marcadas em todas, beleza? Tem ocasional que você receber uma a cada ano E tem todas que, teoricamente, você vai receber todas as notificações É muito importante que você faça isso, beleza? Agora vamos lá, molecada Sem mais enrolação, vamos em busca dessa skin Primeiro baú, vamos lá, cara Espero gastar 1.800, beleza? 1.800 é o máximo Se eu não conseguir essa skin com 1.800 Ice Irei parar E aí irei comprar quando ela sair, beleza? Gastar mais que isso vai ser muito prejuízo Então tá aí, Opala E o projeto da skin da Runa TIE1 Então vamos lá, abrir novamente Lembrando que já tem todas as skins do jogo Então só preciso dessa Já tenho todas as outras skins Será que vem agora? Não Projeto da Cosca Parece que não tivemos a mesma sorte da outra vez Lá se foram 500 de Ice E agora Caramba, 1.000 essência é muita coisa, cara Muita coisa, 1.000 essência é muita coisa Apesar que eu não utilizo essência Então tanto faz Pra mim, essência é algo inútil Já foi 750 e agora Herói desbloqueado Que eu já tinha no caso Já gastamos 1.000 Ice Cara, já foi muito Ice aqui Mas vamos lá Vamos tentar mais algumas vezes Temos mais 3 tentativas com essa aqui Cara, tá difícil Diz aqui que é 10% de chance De conseguir essa skin Parece que esse 10% aí Tá mais ou menos, né Penúltima chance, cara Meu Deus Tem que vir, cara Tem que vir Caramba Pelo instante eu pensei que era ela, véi Quando eu vi que era a época Sei lá Fotos ali Meio que lembrou Quatro patas É semelhante Que nada, gente Tem nada a ver, véi Vamos lá, pessoal Mais uma tentativa Última tentativa É agora, hein Caramba, véi Pessoal Eu não vou fazer esse vídeo assim Se é pra gastar Vamos gastar Seguinte Gastei já 1.800 Ice E nada Essa skin vai vir pelo quê? Eu acho que 1.400 Ice Mais ou menos Por aí Eu acho que vai ser algo assim Então, de toda forma Já estou no prejuízo Se estamos na lama, meu parceiro Então vamos se melar de vez Vamos simbora Vamos abrir mais alguns aqui Talvez tudo Vamos gastar os 5.000 Aqui da coisa, cara Lá se foram 2.000, hein Com esse daí já gastei 2.000 Batiste Até agora nada, cara Nada Tá difícil Certeza que é 10.600, parceiro? Ah, não Tá muito roubado Pera Deixa eu mudar essa tela aqui Que esse negócio aí Tá no modo roubo Tá modo roubo isso aí, véi Caramba, meu Vamos lá Mais uma Ó, pra mim já não valeu a pena Mesmo que eu ganhe ela Mesmo que eu acabe ganhando Já é um grande prejuízo Já gastei 3.000 Ice Em busca dessa skin 3.000 Ice E não ganhei Provavelmente Terei que gastar meu Ice todo É tipo aqueles jogos de aposta, cara Tem vezes que você ganha na sorte Mas é como se ele fosse programado Pra você gastar até a última moeda Provavelmente vou ganhar na última Ou na penúltima Olha só Última ou penúltima Oportunidade Não Você tá me zoando, véi Vem agora, cara Pra ficar com 3.000 Ice Eu fico feliz, sério Eu fico feliz Se vem agora Eu sei que é prejuízo Mas eu fico feliz Não Ai, Jesus amado É Deus, hein 4.000 Ice, galera Já gastei Com esse daqui agora 4.000 Ice No lixo Tá muito roubado, cara Tá muito roubado Isso aí, véi Ah, Jeff É sorte Não é sorte nada, véi Isso não é sorte não, véi Esse sistema aí Tá manipulando Glória, pai Isso aí Caramba Tava preocupado já Eu sei que tomei um prejuízo Absurdo Mas o meu medo Era gastar todo o meu Ice Conseguimos a skin Tô feliz por não ter falido, cara Pelo menos temos um Ice aí guardadinho Pra próxima atualização Quando sair, não sei, uma caixa Um herói, não sei Um herói, provavelmente Quando sair Poderíamos comprar E tá aí Gampjau Carnívoro Que aqui é a paradinha lá O bichinho lá do mundo divertido É o que mais parece O que todo mundo Já comparou E percebeu a semelhança Então tá aí, pessoal Conseguimos a skin Restou 2.000 Caramba Eu gastei 4.300 Pra conseguir essa skin Caraca, velho Dá pra comprar Deixa eu ver Poxa Dá pra comprar 3 skins épica Então Custou 3 vezes mais caro Essa skin Pra mim Vamos entrar rapidão aqui Em uma partida Vou colocar aqui Só pra vocês verem Individual Contra botas Prática Aqui, prática Só pra vocês verem Como essa skin Ficou em jogo Beleza Então vamos selecionar aqui O Gamp Jow O Bocão Tá na mão Selecionado E a skin Carnívoro Também foi selecionada Vamos ver Essa skin Em jogo E tá aí, pessoal Tamo em jogo Vamos aqui Deixa eu ver É Vender essa poçãozinha aqui Pegar nível Tá bom Só nível 5 Nível 6 Pegar ult Pronto Vender isso tudo aqui Vamos pegar um Clockwork Só pra mostrar Vocês aqui As habilidades A skin Em jogo Beleza Então vamos lá Vamos dar aquele Zoom maroto aqui E claro que Na edição Vou dar aquela aproximada Pra melhorar ainda mais Pra que vocês possam Visualizar a skin Muita gente falou Que a skin Não tem nada A ver com a arte Que na arte Tava mais legal Mas sinceramente Cara Eu achei bonita Pra caramba Bonita pra caramba É O tom da cor Também gostei muito Tipo tá Um degradê Cara Do amarelo Pra o azul Era assim Que eu queria Que o sapo de ouro Do 5 contra 5 Fosse Um degradê bacana Cores diferentes Não o mesmo verde De sempre Ataque básico Beleza Vamos ver aqui A primeira skill Parece que não teve Mudança Nessas skills É Não teve mudança Nenhuma Ó em cima Como ele fica Brilhando Verdinho Que bonito Caramba Ficou bonito Cara em cima Quando usa Segundo skill Maneira demais Cara Maneira demais Ficou bem bonito Bem bonito Vamos usar ult Pra ver se ele faz Alguma coisa É a mesma animação De sempre Isso não mudou Então agora Pra finalizar Aquela dancinha aqui Na cara Da inimiga Da Kraken Ah rapaz A dancinha Do Gampi Jawa É a melhor Na moral Essa dancinha É a melhor Então é isso pessoal Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Essa skin Ficou maneira Ficou bonita Custou caro Pra mim Custou Então se eu recomendo Você abrir o baú Tente a sorte Pode ser que você consiga De cara Mas não é fácil Não é fácil Então é isso Jovens Obrigado demais Por assistir o vídeo Até aqui Por favor De coração Compartilha Ganko joinha Que isso ajuda Demais Aqui o canal Precisa dessa força Da galera Se você é novo Já clica no botão De inscrever Se ativa As notificações Do sininho Vou ficando por aqui Até a próxima Tchau Tchau